E aí pessoal, aqui quem falou Arcantes, sejam todos bem-vindos, e dessa vez eu retorno, por que tem um zumbi maldito aqui? Cadáveres, sem cadáveres aqui, please. Cara, por que tá aparecendo de volta isso aqui? Aprenda a definir prioridades de armazenamento, tá? Depois eu tiro isso aqui. Nós temos que matar algum desses zumbis, porque senão essa música de combate vai ficar tocando um século, e isso irrita, né? Mas primeiro eu vou esperar os caras... Eu ia dizer, eu vou esperar terminar aqui, mas eles já acabaram de terminar. Então, nesse caso, quem que é a pessoa mais rápida do grupo? Vamos ver os caráteres. Trabalhador... Cara, por algum motivo... Ele fica bugado, velho. Essa resolução que eu tô jogando aqui. Anyway, vamos lá. O que? Tem alguém batendo na porta, eu não vi. Fudeu, galera. Tem alguém batendo na porta. Tá, eu acho que uma pessoa consegue lidar. Rick Merle. Acho que vocês dois dão conta, rapazes. Vamos lá. Vamos lá. É, eles deram conta. Cara, eu não vi esse zumbi chegar. Não vi mesmo, cara? Tava conversando com vocês, e de repente... Ah, os zumbis tão aqui. Atirar roupa. E armar armadilha. Bem que nós temos uma segunda defesa aqui, caso dê merda agora, né? Desvestir. Deixa aí. Depois alguém leva pra outro lugar. Aprendendo sobre operações médicas. Ah, meu pai. Ó. Operações médicas. Mano, por que que tá aparecendo isso aqui, cara? Você pode alterar a prioridade de armazenamento. Colonos vai encher armazenamento de alta prioridade. Sim, eu sei, jogo. Mano, é porque eu instalei o jogo recentemente nesse PC aqui. Então ele tá aparecendo tudo de volta pra mim. Saiba sobre a área de casa. Ai, ai. Muita gente me pergunta a princípio sobre isso. Como é que eu faço pra tirar isso aqui? A resposta é simples. Eu leia e faço o que ele pede. Ó. Paga saúde e múltiplas opções. Tem aqui alguém. Saúde. Então. Esse aqui não tá concluindo. Ah, agora concluiu. Ótimo. Eles tão consertando as coisas já. A prioridade de consertar é bem alta na colônia. Ó, a música parou de tocar. Esse é bom. Não vou precisar lidar com ele já. Os zumbis. Ok, temos quantos aqui? Temos bastante. Vamos lá, galera. Momento crítico da colônia. Vai ficar aberto, galera. Peraí. Tocou a música? Não, não tá vindo ninguém. O medo do cara, tá ligado? Sente o medo do humano. Ae, eles já estão construindo. Perfeito. Perfeito. Temos quantos ainda? Temos alguns. Eu acho que provisoriamente eu vou fazer um bagulho de parede, galera. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Desconstruir. Toto. Desconstruir tudo. Menos as minhas armadilhas. Ok? Se bem que eu vou ter que desconstruir elas também. Eu posso desconstruir. Vai. Tem que ficar ligado, cara. Porque a qualquer momento o zumbi pode aparecer, ele supimpa aí, velho. E dar uma mordida. O que é isso que o zumbi faz, né, cara? Ele chega na sordina e te mata. É como se um zumbi conseguisse fazer isso. Ok. Vamos lá. Vamos fazer isso. E, ao mesmo tempo, vamos fazer uma parede de madeira. Vou botar aqui, ó. Qual o espaço, talvez, necessário? Assim, talvez. É um bom espaço pra tirar. Talvez assim. Ok. Eu vou deixar pausar um pouquinho o jogo, porque eu vou alterar meus planos aqui, tá, galera? Eu quero ver o que eu vou fazer de plano de defesa aqui. Esse corredor é legal, mas nem sempre funciona esse corredor de zigue-zague. E ele é muito caro fazer. Então eu vou fazer uma parada diferente, galera. Que ela funciona assim, ó. A parede está aqui, né? Eu não sei se isso aqui é o meio da parede, mas não importa. Ah, o esquema vai ser isso aqui, ó. Essa árvore está incomodando. Então vai ter um corredor pessoal entrar só. Tanto faz o lado. Eu vou tirar os caras por aqui. Não estou gostando muito dessa... Desse designer. Vamos tirar aqui. Mas se bem que vai funcionar, cara. Os caras vão entrar, vão pisar nas coisas. Mas eu queria fazer algo, tipo... Bem melhor, saca? Então vamos lá. Vamos tirar aqui. E vamos fazer a defesa básica mesmo, então. Vou fazer um por um, tá? É que o pessoal está aprendendo a andar... Ou posso fazer dois por dois e colocar a armadilha nos dois lados. Mas acho que um por um é mais certeza que eu vou conseguir fazer isso. Vamos lá, madeira. Aqui vai uma porta, obviamente. Interessante, ok. Vamos lá. Então, vai ser difícil fazer isso aqui, né? Mas... Tem que fazer. Com certeza eles vão acabar quebrando algumas portas, mas... Não tem problema. É madeira, madeira. É o que mais nós temos nesse mapa aqui, né? Tá bom essa defesa inicialmente. Vamos ficar de olho aqui pra ver se não vai chegar a zumbi. Precisamos de mais alguns quartos também. Mais um quarto, na real. Por enquanto, né? Torres de disparo. Perfeito. Torres. Ótimo. Perfeito mesmo, cara. Esse Gun Complex, acho que eu consigo botar uma... Uma... Uma metralhadora aqui e atirar manualmente sem energia. Temos esse shield. Um cover de tiro. Será que se eu botar ele aqui assim... Assim, só quero fazer um teste. Hum... Será que eu consigo atirar por aqui? É o seguinte, deixa os caras construírem. E aí eu vou ver. Car... Não! Leon pegou o grip, Michonne pegou o grip, Rick pegou o grip. Então, Leon e Michonne pegaram o grip. Mano, como são três pessoas que pegaram o grip... Vamos botar os quartos aqui. Tá, vamos lá. Michonne pegou o grip. Leon pegou o grip. E o Rick pegou o grip. Eita, lelê. Quem é que nosso médico ficou? Michonne, Leon... Cara, nossos médicos pegaram o grip, tá ligado? A L? Tá de boa a L. A grip não é tão perigosa, tá, galera? Mas, tipo assim... Quero ter cuidado. Também vou baixar um pouco o som da música. Tá muito alto. Não teria o último episódio, isso. Ok, o Leon já está de boa. Se você não foi tratado ainda, vai ser tratado agora. Ninguém tá construindo isso aqui ainda. A pena. Nossas defesas estão... Estão bem rápidos pra construir, cara. Nós temos madeira ainda. Temos 800 madeira ainda. Temos muita madeira. E eu... Mais tarde eu vou atualizar isso aqui, tá? Madeira não é muito bom. Só que madeira é rápida de construir, é rápida de conseguir. Vamos usar madeira por enquanto. E temos cheio de zumbi aqui. Esse zumbi aqui tá mais afastado. Dá pra matar ele, né? Como é que tá a gripe de vocês? Tá indo. Tá indo. Comida também tá de boa. É, a gente mandou plantar milho, né? Ah, o milho vai demorar. Pra ver como o milho demora pra plantar. Desde que a gente plantou aqui, a gente não teve nenhuma colheita. Isso faz algum tempo já. E a batata já tá crescida. Se bem que aqui não tem luz, né? Podia botar uma luz aqui. Iluminária. Pelo menos uma, né, galera? Pra iluminar um pouco. Eletricidade. Hidden Cognite. Pra cá. Cara, essa casa tá muito bonita, cara. Muito limpinha, velho. Pô, um tom de parabéns, velho. Os caras tão tratando da gripe. É possível sim morrer de gripe, tá? Então eu não quero arriscar. Tá, eu tava vendo. Cadê o zumbi que tava aqui? Mas ele tá aqui ainda. Esses cervos tão começando a se reproduzir, cara. Sem parar. Precisa dar um jeito nisso. Não, daqui a pouco, cara. O mapa vai ficar muito pesado. Isso acontece em mapas muito grandes. Olha quanto animal aqui, cara. Essas raposas, velho. Elas vão ter muita comida pra elas. Nesse momento nós temos um lobo, né? O lobo, ele consegue caçar esses animais maiores. De médio porte. Temos um lobo em algum lugar. Caçando. Nossos animais também podem caçar os ratos. Porque eles não tem restrição. Isso é ótimo. Vagando, olha só. Vê. De vez em quando ele decide caçar um rato. Vamos desmarcar isso aqui. Hordose. Isso aqui é calcário. Vamos desmarcar também. Ó, já terminou aqui, ó. Isso aqui é uma parede de aço. Quero ver um negócio aqui. Eu quero ver se eu consigo atirar por aqui, cara. Mas eu não tenho o que atirar. Ah, peraí. Diversão. Hum. Vamos dizer o seguinte. Só por via de teste. Eu não tenho um arco sobrando, na real. Eu tenho um arco, mas é a L que está usando. Vamos lá, L. Onde é que você está? Precisa de materiais. O que é que precisa, cara? Arco curto. Arco longo. Hum. Pois é, cara. Faz o seguinte. Atira aqui. Ó, ela consegue atirar. Era isso que eu queria ver. Claro que eu não vou deixar ela atirar no nosso gato, né? Mas eu só queria ver se eles conseguiam atirar. Porque isso aqui dá um cover, galera. Inclusive, o que eu posso fazer é o seguinte. Vem cá. L, vem cá. Quero ver um negócio. Tá. Ataca ela. Você ataca ela. Beleza? Ok. Eu não vou deixar elas atacar. Beleza? Eu só quero ver o seguinte. Vou clicar na L. E vou ver. Que a chance da cobertura de aço. Beleza. 30%. E você. 60%. Então a Meg tem 60% de chance de atirar. Caso que ela tá sem cobertura. Beleza. E a L tem 30%. Caso que tenha cobertura. E o Shield que dá 60%. Interessante. Isso que não tá escuro, né? Se eu fizer isso aqui escuro. Costruir um bagulho. Que isso aqui vai ser melhor ainda. Para vocês duas. Não quero ir brigando não. Vamos lá. Vamos fazer um teto aqui. Que nem eu falei. Porque isso aqui vai deixar o lugar escuro. Vai ser ótimo. E vamos remover o teto. Quando ele... Aqui remove, né? Ótimo. E vamos deixar no rápido. Please. Falta as armadilhas agora. Esse aqui não precisa, né? De porta aqui. Na real precisa sim. Deixa aí. Bilha, segurança. Nós temos quantos de aço? Meu, temos muito aço, galera. Vamos usar esse aqui de aço. Vai. E aqui também. Esse aqui vai dar uma defesa sensacional para nós, cara. Tipo, esse aqui é o dobro de dano que a gente dava com as madeiras, que eram muito ruim. Algumas pessoas eventualmente vão quebrar e vão passar. Mas assim, não tem muito problema, sabe? Tipo, a maioria vai entrar por aqui. Eu creio eu, né? Se não acontecer, a gente faz a defesa, tá ligado? É madeira, é algo fácil. Não tem problema. Mas como é que tá vocês? Vocês estão com gripe ainda? Já estão, cara. Tá. Por que o pessoal não tá tratando a gripe? Tá, você já tratou. Beleza. Já tratou você? Não tratado. Vai lá, cara. Trata ele. Eu não precisava estar usando esse remédio que eu tô usando aqui, tá? Não precisava, mas não tem problema nenhum. Vocês veem que eu sou um cara bem de boa, né? É, não tem problema. Estão gastando no material, né? Dante, a gente compra. E Shonen está estressada, mas é por causa que ela não tá brincando. Tipo, a minto. E você dormiu no chão, cara. É o seguinte, definir merl. Merl. Mas primeiro, alimente ela. Ok, agora vai descansar. Depois a gente revolta e corta aqui pra ser dos dois, do casal lá. Bom que a nossa defesa tá quase feita, com exceção dessa coisa que a gente vai ter quebrar, né? A gente podia botar estoques aqui também, né? Se bem que nós não temos muito estoque. O que eu tenho aqui eu quero utilizar pra fazer blocos. Aqui assim eu poderia construir aquele bagulhé que ela era. Se eu vir em defesa, segurança, vai ter esse SWAT, não sei o que. Diminuir a velocidade das pessoas. Mas não é muito. Eu não posso construir em cima do... Da... Do piso aqui, né? Eu consigo remover esse piso aqui. Remover piso. Não dá pra remover esse piso. Parece que é montanha, né? Isso que não dá. Como é que vai a vida aí? Ripe leve. Tá tratando. Ótimo. Algumas pessoas me criticam isso por causa disso aqui. Falam... Ah, você deveria deixar os caras trabalhar, não sei o que. Ah, galera, eu não gosto, sabe? Eu prefiro deixar os caras de boa descansando. Dimei, mexer neles. Eu posso fazer alguma pesquisa, né? Vamos lá. Aplicação de carpetes. Vamos lá. Eu quero ver se essa é a tecnologia que vai me liberar um carpete pro pessoal não sujar a casa. Minha casa tá sujando muito. Preciso de um carpete. Preciso dar um jeito nesses zumbis aqui também, cara. Essa música aqui me incomoda. Mor ruim o Leon. O que eu posso fazer é o seguinte. Repouso. Dois. Beleza? Então o pessoal pode levantar e ficar de boa. Se quiser. Tá vendo? Ah, vocês não tão tão fodido assim também, né? Já tá em leve, já tá em 75%. Vamos atrapalhar um pouco. Meu Deus. Come o lança. Rick. Sono perturbado. Animal louco. Ah, tanto faz. É um múfulo. Oh, louco. Múfulo é um bicho fodão. Mas ele vai morrer nas armadilhas. Certeza que vai, velho. Ainda mais esses animais que eles seguem em reto o caminho. Foi direto na porta. Holy fuck. Que medo, velho. Eu achei que o bicho ia atacar a L. Mano, que medo. Sério, caguei agora, velho. De medo. Por isso que é bom fazer isso dois por dois. Porque às vezes os caras vão quebrar. O telhado desabou por estar muito longe. Holy fuck. Cara, eu já perdi colonos nisso, sabia? Aqui é a área sem teto, beleza? Right? Tinha uns telhados aqui, cara. Tinha que tirar esse telhado aqui. Interessante que o corpo apodrece, cara. Mesmo sendo zumbi. É, com esse corpo apodrecido aqui não dá pra tirar o couro. É, na real... Vamos fazer o seguinte, ó. Cadê o linho? Não é o linho, é ele. Cadê a cozinheira? Eu sei que você não é uma cozinheira boa. Mas eu só vou deixar você fazendo cozinha, guria. Porque você é a única que é psicopata. E pode pegar o couro dos bichos. Não, mas quer saber, galera. Quer saber? Eu acho que não precisa, não. O linho já tá fazendo a limpeza. Deixa ele ali da limpeza. Será bom ter uma outra pessoa na limpeza. Uma pessoa menos importante. O Merle. O Merle já é importante no artesanato. Rick não pode. E você? O que você faz da vida, além de ser uma construtora? O Rick seria uma boa. Mas o Rick não pode fazer. Desculpa, galera. Minha garganta aqui. Ai, ai. Vai ter que ser a Ellie, então, galera. Limpeza. Beleza? E vamos tirar isso aqui. Aqui vai ser o Leon e a Michonne. Levanta. Sai daí. Deixar tudo normal. Como é que tava? Eles estão com gripe ainda, mas tá de boa. Tá em leve. Já tá em 5%. Já limpamos isso daqui. Perfeito. Mas agora, como é que eu faço aquilo lá? Ah, eles estão removendo o telhado já. Ótimo. Era isso que eu queria ver. Eles têm telhado aqui. Perfeito. Vamos fazer... Nossa segurança. Cadê? Segurança aqui, ó. Um shield aqui também, pra nós. Cara, a gente... A gente tá com muita defesa aqui. Muita mesmo. Essa armadilha é quase que os caras pisam, né? Ok. O que a gente pode fazer é o seguinte, galera. Vamos pegar alguém rápido. Muito inteligente, psicopata. Otimista. Não. Michonne, você. Não gosta de armadilha lento, é. Obviamente não pode ser a Michonne, mas pode ser a L. Vamos lá, galera. Eu tenho que chamar aquele zumbi pra cá. Eu não gosto dos zumbis lá, de boa, assim, ó. Em mongolando. Vem cá, zumbi. Ó. They are coming. Um zumbi está vindo, pelo menos, né? Ou todos estão vindo? Eu acho que bugou a inteligência deles se eles ficaram parados, cara. Mas que agora eles estão vindo, não estão? Não, você tá vagando. Mas vocês dois estão indo atacar. Hum, interessante. Menos mal, né? Vamos lá. A gente precisa de algumas turrets também. As turrets vão aonde agora? Tem que vir aqui na frente, na real, né? O problema é que, né? Vai... Em uns casos, eu poderia atirar por cima. E se ela explodir também, vai pegar aqui embaixo. Não é muito bom colocar aqui. Eu poderia botar a turret aqui dentro. Ela vai conseguir atirar. Eventualmente. Vai ser muito difícil ela explodir aqui dentro, né? Bom, venhamos. Porque os caras não vão bater em mili nela, né? Ou eu poderia simplesmente colocar umas turrets aqui. Provisoriamente, só para atirar uns casos que chegarem na porta. Deixe uma boa. Cara, eu espero que os meus zumbis não ataquem meus animais, né? Atacando porta de madeira. Puta que pariu. Essa defesa não está funcionando, galera. A gente vai ter que remover essa área aqui. Fazer uma entrada. Eu vou fazer uma entrada para os dois lados. Porque aí eles não fazem isso, pelo menos. Não está efetivo isso. Faz o seguinte, pessoal. People of the world. Vem cá. Opa, não estou segurando o shift. Shift. E vem para cá. Ok, eu não consigo vir aqui por causa desses malditos... Ah! Por causa dessa coisa? Deletar. Mano do céu. Por que não é um maldito trabalhador? Quer saber? Fiquem aqui, então. Espera aí. Vocês vão atirar em um ou no outro. É, cara. Essa defesa não está eficiente. Bom que a gente conseguiu testar ela, pelo menos, né? Ótimo. Bem, teremos que revazer a defesa, galera. Mas vamos lá. Primeiro. Deixa eu tirar a roupa do cara. Você. Tá, cara. Mas eu não quero que você leve para algum lugar. Eu quero que você desvista o maldito. Aí, bom que ele desvestiu. Perfeito. Tá, vamos lá. Eu vou ter que quebrar isso aqui. A defesa aqui não funciona. O que eu posso fazer, então, é o seguinte, ó. Aqui é o meio, né? Vamos quebrar aqui. Ai, ai, peraí. Vai ser aberto. Vai ser aberto. Então tem que ser uma turret aqui. Mano, eu vou quebrar tudo, com exceção de vocês, né? Vocês eu não vou quebrar, não. Vocês podem ficar aí. Eu vou fazer uma nova defesa, galera. Vai ter que quebrar. Uma invasão. Um grupo pirata? Aonde? Vai que seja aqui. Yes! Ótimo. Ok, vamos só cancelar aqui o que eu mandei fazer, para que eles não quebrem isso aqui, né? É, precisamos de uma defesa, pelo menos, né? Vai, faz o seguinte. Constrói algo aqui. Vai que eles decidem entrar por aqui. Ah, que pena que eles estão atirando. Nossa! Esses caras que são mais pesados, velho. Por que o zumbi não atacou? Ó, os zumbis vão atacar. Ah, droga, ele passou. Vamos lá, pessoal. Vamos vir aqui de boa. Tá, você tem que ficar aqui atrás, Michonne, que você tá com um arco longa distância. Com um arco, não. Um sniper. Tem que ficar o quanto mais longe possível. Senão não é eficiente. Ó, filho da mãe. Ele pisou, pelo menos, né? Cara, a porta está aberta no seu lado, seu mongol. Ó, os caras sofreram baixas. Afinal de contas, cadê o pessoal? Tem dois aqui, ó. Um morreu aqui. O outro tá aí cambaleando. É, cara, deu bom. Eu vou dizer que deu bom. Esse cara é inteligente, né? Como? Como que não tá eficiente isso aqui? Tá muito eficiente. Nariz decepado, olho esquerdo decepado, orelha esquerda decepado. Eles são piratas, né, cara? What? Boa ideia. Ai, ai, ai. Vamos lá. Será que vale a pena tentar... Hum, acho que vale. Vamos lá. L. Prisioneiro. Nesse caso, vai me faltar uma cama, não vai? Ah, ele tava aqui, né? L. Ah, mas tá faltando cama pra mim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas, tá certo. Beleza. Temos um, tínhamos uma a mais. Vamos lá. Estrutura. Vou botar uma cama básica aqui, local de descanso. E vamos capturar essas pessoas aqui. Capturar. E você capturar. E vamos rearmar isso aqui. Vamos desmarcar as armas. Ok, você está morto. Vamos remover as suas roupas. E temos algumas coisas no lugar, né? Aqui, ó. Vamos pegar esse corpo aqui. O medeus tá a menos um grau lá fora. A gente não tinha visto isso. Vamos pegar esse cara aqui. A comida dele também. E esse aqui também. Isso que é importante. Não tem mais nenhum zumbi aqui, né? Tem só esse cara que tá fugindo. Os zumbis que tinham, eles cuidaram. Eu acho. Vamos só dar uma olhada aqui pra certificar. É. Todos estão mortos. Vamos ver qual é a porcentagem de recrutar eles. É alta. Conversar e recrutar. Ou seja, não é muito alta, não. Hum. Temos remédios? Não. Como é que tá o nosso remédio aqui? Tá quase dando colheita. Na real, se a gente mandar colher do jeito que tá, a gente consegue. Eu vou fazer isso. Porque eu realmente preciso de remédio. Beleza? Tá vendo que tem uns remédios aqui no meio que tão curto? Maldito animal passou aqui e comeu. E você, eu quero dar remédio pra você. Se eu tiver, né? Mas eu não tenho. É o Linho que cuida desses caras aqui. Ah, ele tá bem... Ah, ele não tá muito boa, galera. Vou dar uma folga pra ela na parte da manhã. Amanhã. Vamos dar uma folga pra ela amanhã. Na parte da manhã. E temos um bicho pra... A Butchway, né? Parece que a gente tá sem comida. Porque tá acabando a comida. Só que... Daqui a pouco isso aqui vai dar colheita, galera. Vocês vão ver. Quanto de comida vai dar isso aqui, cara? Porque é milho, cara. Milho dá muita comida. Ó, tá vendo? É que assim, quando não tá em 100%, aumenta a chance de dar falha. Só que assim, não é tudo aquilo, tá ligado? Já tá em 90%, é bem difícil dar falha. Tipo, deu algumas falhas aqui e lá. Nada demais. Tá, vocês já vão recolher isso aqui? Please. Please, someone. Rick, vem cá. Transporta essas ervas aí. Infelizmente, ele não pegou essa erva aqui. Meu Deus! Mais uma! Ô, louco meu! É muito zumbi agora. Ô, louco meu! E agora? Eu não precisava dessas portas aqui, eu acho. Onde é que eles vão atacar? Cara, esse episódio tá muito longo, cara. Atacando o corpo com a porta de madeira. Desgraça! Ai, ai, e agora? É o seguinte. Faço uma porta de aço aqui. Quebra isso aqui, quebra isso aqui. Eu preciso que alguém rearme isso aqui, cara. Rearmar. Rearmar. Você não pode rearmar. 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 Vem cá, vem cá. Não termina o teu serviço aí, não. É, aqui também. Ótimo. Nossas defesas estão apostas novamente. Ai, 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 vamos lá. Desconstrói aqui, desconstrói aqui. Agora vem cá. Parede de... Pode ser aço mesmo. Parede isso aqui, né? Só pra ter mais segurança, tá ligado? Nossa, a de ardosa é bem mais resistente do que a de aço. Incrivelmente. Cadê eles? Estão vindo. Não acho que vai precisar, tá? Mas é bom mesmo ter uma segunda porta, caso dê merda, né? Vocês viram que o cara tacou uma granada aqui, né? O cara poderia muito bem ter atacado uma granada aqui. Entendeu? Ia ser bem problemático se tivesse acontecido isso. Esses corpos aqui, nós vamos ter que queimar eles. Porque eu não quero mais que as pessoas... Eu sei, couro de zumbi é bom. É bom. Só que, cara... Ah, eu vou trocar couro de zumbi pra ter menos 6 sempre. Não vale a pena, na minha opinião. Beleza? Então nós não vamos mais dar butch no zumbis. Só nas pessoas. Não, nem nas pessoas, na real. Nem nas pessoas. Se bem que a raposa, ela consegue comer... Permitação, carne crua, corpos, refeições e ações. É um problema isso. Acho que os corpos humanos vão precisar por causa da carne. Menos os zumbis. Mas os corpos, sim. Fatiar a criatura. Ok. L, faça isso já. O que você vai fatiar? Você vai fatiar o quê? Ah, o bichão lá. Ok. WTF, Linho? Mano, o Linho é machão, né, cara? Esse aí é macho, cara. Esse aí é dos bons, cara. Você vem cá. Você vem aqui. Vem cá, desgraça. Você aqui, você pra cá. E você aqui. É o cara da shotgun. Tem que estar o mais perto possível. Ah, se bem que aqui, acho que você não consegue atirar, né? Todo mundo está aqui. Os dois caras da espécie estão de boa. Ótimo. E é. Não está funcionando essa defesa aqui. Eita, galera. Será que é dessa vez? Vai dar alguma treta? Mano, eu estou com medo que alguém se machuque, cara. Engraçado que os zumbis... Eu acho que o que deixa eles poderosos nesse mod aqui é o fato de que eles não recuam, né? Uma raid de 30 pessoas vai recuar quando você matar 15. Uma raid de 30 zumbis só vai recuar quando você matar os 30 zumbis. É, isso muda bastante coisa. Vamos remover as roupas primeiro deles. Depois que a gente remover as roupas, a gente vai... Vocês estão fazendo isso agora já. Depois que eu remover as roupas, aí sim eu vou... A ele. Vem cá, ele. Vou usar fatiando. Eu quero que você fatie o cara aqui, o fulano. O meu trono aqui. Cadê você, ele? Não! Nada de fatiar zumbi. Pior que ela vai fatiar o zumbi, né, cara? Galera, a gente vai ter que fazer isso. Inevitavelmente. Porque é o seguinte. Eu sei que isso é ruim. Só que não é nem pelo couro zumbi, cara. É pela carne humana, velho. Porque com a carne humana a gente vai conseguir alimentar nossas raposas. Cara, foi muito bom. Se ficou algum zumbi de fora... Ficou. Maldito, né, cara? Sempre ficam de fora. A Meg e a Elis estão irritadas. Elas sempre estão irritadas. Mas então é isso, galera. Esse projeto é meio longo. Desculpa pela minha garganta aí. Tá meio rouca hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caramba! Uma espaçonave caiu bem na nossa cara. Holy fuck! Será que matava se tivesse caído em cima de mim? Inclusive, o telhado caiu, velho. Puta que pariu. Será que eu ia morrer? Meu! É muito azar. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri